Eu comecei a me dar com os caras do rock, do bicho da seda e de outras bandas e os músicos sempre foram muito destrambelhados, entendeu? Com o problema de se organizar pra fazer show. E eu fui tour manager numa época que nem se sabia o que era isso. Eu buscava os caras em casa, acordava, levava pra entrevista, inventava banda, botava o nome na banda, juntava gente pra fazer banda, até com mentira minha eu fiz uma banda uma vez. Faces, nesta sexta, 10 da noite.